Música 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 Não sei como você vai fazer contato com uma viatura aí, se tiver ali na barreirinha, passar uma passada na distribuidora lá do nosso BO, e pedir para o pessoal acionar o alarme do iPhone, é que aí na tela não tem, tem, é na Guilherme Butler ali, embaixo da... só que não tem telefone aí no cadastro, nós passamos lá e precisamos de pegar o fixo deles lá, pegar o telefone fixo, eles não deixaram, nós vieram aqui, nós estamos na residência, é, se eles puderem fazer um contato lá, porque eu acho que localiza, é, estamos procurando aqui, mas tem que tocar o alarme lá, né, para a gente ter certeza de cair na casa lá, é, colocamos a mão naquela minha tampa, eu acho que aquela menina ele correu ali, para tirar o celular ali, ela dobrou aqui nela... Aí... E aí Tchau. Tchau. Ei, oi Steve, tá no alerta? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém dentro? Tem mais alguém dentro? Tem mais alguém dentro? Tem mais alguém dentro? Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular da distribuidora lá? Cadê o iPhone? E quem que essa mostra aí? Onde está que o tio? É o rapaz que estava ali de bermuda? Moreno? Tem mais alguém na casa aí? Fica de joelho aí Cadê o canhão? Cadê o canhão? Vocês acabaram de fazer a distribuidora lá, velho Cadê o canhão, velho? Cadê o canhão? Cadê essa porta da cabine? Cadê essa porta da cabine? Cadê essa porta da cabine? É moto roubada aqui, uma moto roubada na casa aqui, estamos com dois indivíduos na mão aqui, mas acho que tem um terceiro foragido aí, na localização do Iphone, final da rua da casa do Iphone, isso, isso aí, é, um casal, uma menina e um piazão na mão aqui, e tem um terceiro aí, tem mais um que vazou aí, não, é só a característica do cara da panificadora, moreno e de olhos claros aí. Isso, tem uma moto no terreno aqui, está com uma alerta de roubo aqui, a moto no terreno aqui, valeu, falou, até mais. O que mais tem de errado dentro da casa aí, pô? Cadê o canhão aí? Você correu a hora que nós chegamos, Guilherme? Eu não corri, eu já não. Você correu, você correu, tá achando que tem algum atalho aqui? Você dobrou a esquina ali, correu? Cadê o celular que vocês veem jogar aqui? Você pegou o celular, você desfez o celular. Não, pode ligar pra ninguém agora, agora você está presa. Vocês estão presos em flagrante, tem um produto de roubo na casa de vocês aqui. Toma um andar, é? Onde que vocês fizeram essa moto aí, piaz? Mas aonde que vocês fizeram? Você está no rolo nessa moto aí? Não, 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 não. Então já era, piaz, abraçou. Abraçou o Beola já. Quantos anos você tem? E você, menino? Não, 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 não. Tinha que falar pra passar na porta do visor e lá dar o alerta, como é que foi, né? Alô, aqui tá tranquilo, precisava só passar na distribuidora e lá e mandar dar o alerta do iPhone lá pra ver que localiza. Tranquilo. É, seria interessante alguém passar lá e dar o alerta do iPhone pra ver se localizamos, tanto que a menina chegou antes aqui que nós, ela correu quando viu a gente e acho que ela deve ter jogado o iPhone em algum canto aqui, cara, ou levou pra alguma outra casa, hein? Porque ela entrou. Isso. Não querer colaborar comigo ou vão dificultar? Alguém, alguém, você deve saber de alguma coisa. Você correu aqui, você pegou o celular, né? Cadê o iPhone? Onde você jogou o iPhone? Você pegou o iPhone e jogou fora, né? Você correu? Você correu? Você correu? Tá então, deixa eu fazer. Ó, vou dar a real pra você aí. Dá a real. Você jogou por causa dessa moto aqui, ó. Nossa, a água! É minha então? Tá na tua casa. Quem que tá na casa aqui? O produto de roubo tá na tua casa. É minha? Tá na casa de quem? Você já tá com essa moto aqui. Então, fala a real. Cadê o celular? O cara lá só quer o celular, só. Só isso. Se eu tinha o cara que tava ali na... Carro de fruta ali, pterando ali, ô. Que que é aquele cara lá? Quanto tempo faz esse esmoro aqui? Quanto tempo faz esse esmoro aqui? Faz o quê? Oito meses? Fizeram da onde? Aqui, Larginha? Aqui é daquela quadra, no caso? Tem que fumar crack, hein? Tem um monte de latinha amassada ali, hein? Fumam? Não. Não, não tem res XLV. Tá. Isso aí, Robinho que vai ver Mas não está. Não é bom para eles começar aqui a mim? Manda que eu faz corromper. Ele tem exigência ali que não gospel. Não. Mandar algumas paixas na minha luta. Então, meu amigo, aparecione aqui muito tempo. Em... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto